Na minha frente, capeta Na minha frente, satanás Na minha frente Vai trazendo, Gabriel, olha o anjo trazendo Vai trazendo, Gabriel, mais rápido Mais rápido Fica ligado aí, quando eu mandar sair, vai levantar os dois O moço e a moça Quando eu mandar sair, vai levantar os dois, ó Em nome de Jesus, vai! Olha lá Levanta as duas mãos da glória Não adianta que o capeta Tá trazendo fogo E o nome do Senhor tá sendo glorificado Recebe aí e dá glória Fica olhando pro céu Tá descendo um anjo aqui, ó Chegou aqui, vai meter as mãos no teu peito, ó Tem! 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 Quando eu soprar, o demônio vai sair Vai levantar todo mundo Jesus me liberta Mais alto! Mais alto! Em nome de Jesus Sai! Pode bater a palma pra Jesus Tá levantando Aplausos